Belezinha Beleleu? Quarta-feira, 22 de setembro, pessoal. 2021. Estamos aqui na feira do porco de Campina Grande. É a feira dos suínos. Campina Grande, Paraíba. E pra você que não é inscrito aí, se inscrever no canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos. De perdão pelo vídeo de ontem, pessoal. Terça-feira. O celular deu um probleminha. Estava superaquecendo. O vídeo ontem não ficou tão bom. Ontem, terça-feira, né? O vídeo gado. Mas vamos aqui. Vamos tentar hoje aqui filmar aqui. Espero que o celular não superaqueça, né? Mas é assim mesmo. O celular, isso é um aparelho eletrônico que pode dar problema, né? Então é isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Vamos dar um abraço aqui, rapaz, pro meu amigo Nando, Lucas e Tunga, lá de Condado. Eles estão doando aí, pessoal, um carneiro. Quando a gente completar 30 mil inscritos aí, ele vai doar esse carneiro. Já doou, né? E a gente vai sortear aqui no canal, tá bom? Vai ser lá pelo Instagram. Já me segue lá no Estragão. O nome do Instagram é Coisas da Paraíba Oficial. O mesmo nome do canal, tá bom? Vamos botar um abraço aí pra Lucas. Nando e Tunga, lá de Condado. Obrigado aí, meu amigo, pelo carneiro aí que a gente vai sortear aqui no canal. Vamos dar um abraço aqui pro meu amigo Daniel, lá de Pocinho. Venda permanente. Palma, silagem e bagaço de cana, pessoal. É isso mesmo. Venda permanente. Palma, silagem de milho e bagaço de cana. É pro meu amigo Daniel, lá de Pocinho. Chama no zap, dependendo da quantidade e da distância, ele entrega, tá bom? Lembrando também que André da DP, Cospa Pecuária, está aqui na feira do Gado Campina Grande, toda quarta-feira, vendendo Cospa Pecuária. Cospa a ação, pra água, pra sal, tambor de leite. Cospa capim, sorrindo, ouvindo. André vende pelo Mercadinho e entrega toda para aí. E André tá com uma promoção logística aí, tá bom? Sempre em contato com o André. André também tem ração para animal, André também tem, na verdade, suplemento para animal e ele tem aqueles bebedouros para suíno, tá bom? É só entrar em contato com o meu amigo André. E vamos lá, pessoal, vamos pesquisar aqui o preço dos suínos, né? Vamos pesquisar o preço dos suínos aqui hoje. Olha o tamanho dessa porta aqui. Olha o tamanho dessa porcona. Essa tá grande, viu? Chegondinha, é sua? Pra vender a conta, bichona? Mil quanto. Mil quanto, né? Agora é a porcona, né? Porcona grande aí pra vender a mil reais aqui. Tá comprando? Ah, o barrão? Tá comprando o barrão. Mil reais ele tá pedindo aí na porcona. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Olha o sotaque que eu assistrei aqui hoje. Três porquinhos? Pra vender a quanto? A cem. A cem um pelo outro, né? Cem aqui um pelo outro. A três porquinhos. Pra botar na ceba, né? Cem reais aí um pelo outro. Obrigado, meu amigo. Vamos juntar aí na hora, né? Cadê a cabecinha? Cadê a cabecinha? Cadê ele? Ele tá aqui. Ele levou a fita da mulher essa semana. De novo? Hoje. Rapaz. A gente não dizia na hora que ele tava, não manda me esfumar, não faz, irmão? É teu aí hoje, hein? É. Tá vendendo a quanto? Eu comprei, hein? É do rapaz aqui, vendei. Ah, comprou. Ah, você tá levando. É. Tá levando. Olha lá pra Lagoa Grande. Lagoa Grande. Pra vender? O demais aqui é a conta, meu amigo. É não. O demais é a conta. O demais é a conta. É aí, vai ser amigo o rapaz aqui. É que, pra falar a verdade, eu não compro esses poes que você tá comprando. Se você não deixar, eu compro. Que outro compra? Ó, aí é desenrolado. Ô, Nino. Ah, Deus. É 2,900 aí os quatro aí. Vai tá comprando a 2,900 os quatro aí. 2,900 aí os quatro poes aí. Bom dia, tudo bem, meu chefe? Esse aqui é o seu? É o de lá, né? É o Raimundo. Ó, tem um amigo que tá lá comprando porco, isso? É que não carrega. Aí, pessoal. Mais um pouquinho aqui, ó. Tá aqui. Tá vendendo a conta hoje aqui, chefe? Tá aqui ontem o pojo, o preço da conta hoje. A 10 conta? A 10 no pelo. É um porco bom aqui, ó. Vai tá vendendo a 10 aqui no pelo aqui hoje, pessoal. 10 reais no pelo. E aí, como é que tu tá? Primeiro, tá bem de luxo. Bem de luxo. Tanto que o Saúde tá bom demais, né? Na hora. É o principal. O principal. Pra vender a conta, ela? Pra passar parcial. 600. 600. É. Pra vender ligeiro. Isso aí, foi lá do meu amigo Vanilson, do Pé da Serra. Vanilson? Vanilson, do Pé da Serra. Vanilson, do Pé da Serra. Vamos lá no ir pra Vanilson. Mas dá onde ele, aí? Dá onde? Tá lá em oratório. Ah, em oratório. Manda um abraço pra ele. Um abraço pra Vanilson, do Pé da Serra, aí, meu amigo de fé. Da hora, meu amigo. Depois dele aqui, que eu tô pedindo 600, que eu tô pedindo 600, que eu tô pedindo 400. O quê? Tá pedindo 600 aí, que eu tô pedindo 400. Oi. Então tá aí, Dessa. Vindo a 600 aí. É assim mesmo. Vamos na luta, né? Vamos na luta. Valeu, meu amigo. Obrigado. Boa feira aí. Tamo junto na hora. Temos uns corpos bons aqui também. Opa, meu irmão. Belezinha? Vamos pra Lagoa Grande. De breve a gente vai lá de novo. Vai todos esses aqui? Vai tudo pra Lagoa Grande. Tudo pra Lagoa Grande aí, ó. Ah, o senhor comprou esse aqui que o senhor comprou foi? Esse aqui. Ah, esses dois. Vai tudo pra Lagoa Grande, né? Pô, a bata aí, ó. Vai pro açougue de Lagoa Grande. É. Valeu. Olha, meu amigo, obrigado. Ó, aqui dado com a cabecinha, viu? Ah, mas eu não tô acompanhando a mulher. Ah, rapaz, não fala isso não. É. Bom dia, tu bem, Jean? É uma porca essa aí, né? É um porco. Capado, não capado, né? É. Um porcão, capado, foda de bola aí, pessoal. Pra vender a conta esse grandão? 1.400. 1.400, né? Dá o quê? 1.800 quilos? Ou mais? Tá uns 160 quilos. 160 quilos. Rapaz. Porcão, olha. Show de bola, viu? E os demais aqui, a quanto? Ou não é seu? Esse daqui é melhor. Não é seu não, né? Já já tá vendendo. Show de bola. É esse aí que é o Pietran, hein? É. É Pietran, né? Show de bola. Olha, chefe, obrigado, irmão. Boa feira aí. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês verem como que tá o movimento aqui da Feira do Cruz, pessoal, de Capina Grande. Eu sempre gosto de dar um giro aqui quando eu tô filmando, que é pra vocês verem como é que tá o movimento aqui, né? O Itá aqui manda um abraço pro pastor Rosângel Capim, BRS, Capinha Sul, toda quarta-feira aqui na Feira do Gado, Capina Grande. Vendendo as mudas do Capim, BRS, Capinha Sul e as mudas do Curumim. É só chamar no Zap aí, seu Ajando, fazer outro encomendo igual um rapaz feio ontem e pegou aqui na Feira do Gado, Capina Grande, tá bom? Capinha, o BRS, Capinha Sul é com o seu Rosângel. Bom dia, tudo bem, meu amigo? É todo o senhor aqui ou só os... Não, só esses dois. Esses dois aqui, né? Os dois primeiros de carro. Vai vender a quanto? A 150. 150 pelo outro. É. 150 aqui, um pelo outro aqui. Doce porquinho, ó. Seu de bola. Valeu, meu amigo, obrigado. Ah, esse aqui é do senhor? Eu também. É o seu, né? Vendo mais porco aqui, ó. Ah, os quatro, né? Esses dois. Ah, os dois maiores, né? Os dois maiores. Os dois maiores. Vai vender a quanto, meu amigão? Vai vender a 450. 450. Um pelo outro, né? É isso. É isso. É esse de lá e esse aqui, ó. 450. 450. Agora, dois porquinho, né? Um capadinho já. Vamos, dois porquinho. Vamos, dois porquinho, capado, né? Isso. Tá no ponto aqui. Só de levar pra selva, né? Sim. De levar pra selva. Como é que tá a feira hoje, meu amigo? Meia cansada. Meia cansada, né? Meia cansada. É, o negócio tá meio difícil, mas... Vamos trabalhando, né? É isso aí. Deus quiser. Obrigado, meu amigo. Boa feira. De nada. Na hora. Deixa eu filmar aqui pro seu mandalo pro seu irmão. Lá no Rio de Janeiro, é? Isso. Pode mandar aí. Valeu. Ó, Beto. Um abraço pra tu aí. Manda um alô. Vem dentro de pouco aqui na feira. Vê o vídeo aí. Valeu, amigo. É Beto, né? Valeu, Beto. Seu irmão tá aqui na feira, trabalhando aqui na batalha. Valeu, meu amigo. Pode mandar também um alô pro seu filho. É Felipe. É Felipe, é? Felipe. Então aí, Felipe. Teu pai tá aqui também na batalha aqui, ó. Barra de Santana, né? É Barra de Santana. O seu lado é Barra de Santana. O Felipe aí tá lá no Rio de Janeiro. Então valeu. Um abraço, meu amigo. Tá na batalha aí, ó. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Pra vender a conta, bichona? A bichona dessa eu vou vender pro mil e duzentos. Mil e duzentos, né? É. Agora é uma porcona, né? É. O tamanho dessa porca, Berson? Mil e duzentos reais aqui, ó. Só trouxe ela, chefe? Só. Só trouxe ela hoje, né? Mil e duzentos aí. Trouxe da onde? Barra de Santana. Barra de Santana. Só lá de Barra de Santana. Pronto. Valeu, obrigado. Boa feira aí, na hora. Na hora. É um porcão capaz, né, amigão? Esse um dois. Ah, um dois, né? Um dois. Pra vender a conta, porcão. Um dois é mil e trezentos. Mil e trezentos. Aquele de lá, né? Dois e trezentos. Dois e trezentos. É barato. Doce porcão aqui, ó. Doce porcão aqui, pessoal. Capado, ó. Tem aquele de lá. Dois e trezentos. É de bola. Obrigado, amigo. Obrigado, homo. Boa feira aí, obrigado. Bom dia, tudo bem, chefe? É uma porquinha? Um porquinho, né? Pra vender a conta dele? Foi. Sete cento. Sete cento, né? Agora tá a primeira, hein? Sete cento reais aqui, pessoal. É de bola. Primeira mesmo. Só trouxe ele mesmo, amigo, hoje? Só. Só, né? Valeu, obrigado, homo. Valeu, mano. Mas na hora, vamos empurrar bom aqui, pessoal. Escorrar aqui com as porcas boas aqui, ó. Primeira também. Bom dia, tu vem, meu amigo? É. É pra vender ou já comprou aqui? Vendeu. Pra vender, né? É pra vender a conta aqui, amigão? Cinhenta e cinquenta. Um pelo outro, né? Cinhenta e cinquenta aqui, um pelo outro. Esse porco bom aqui, ó. Cinhenta e cinquenta, um pelo outro. Olha que esse porco bom. Sou de bola. Valeu, homi. Obrigado, homo. Boa feira. Aqui tá primeiro esse porquinho, hein? É de quem esse, hein? Nossa, aí, vim, foi. Acho que é transinho primeiro, né, homi? Já sei bem que eu vou dar aquele senhor, né? Aquele senhor lá, meu pai de Rondelio. Primeiro aqui, ó. Sou de bola. É do senhor? É, não. Dele, não. Fala, chefe. Oi, minha joia. Belezinha? Pessoal, o porco bom é aqui, ó. Rapaz, aqui lá de Aurobó. O porco bom é aqui, ó. Primeiro de luxo. Tem preço hoje bom aí, hein? Correia a promoção. A quanto? É de todos os mil e cinquenta. Mil e cinquenta aí, um pelo outro. Mil e cinquenta é a pedida, né? Mil e cinquenta é a pedida aqui, pessoal. O porco bom é o primeiro de luxo mesmo. O porco é o primeiro de luxo mesmo. É mil e cinquenta a pedida aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Na hora. Tiago, o teu é quanto? Tu tem quanto aí, Tiago? Ah, o top cinco. Cinco de luxo mesmo, é. A quanto, Tiago, para vender aí os... Aqueles três ali eu estou pedindo novecenta. Custei de lá, né? É. Custei lá do canto. E aqueles dois lá estão pedindo setecenta. Os dois de lá setecenta. É isso aí, Tiago. Como é que está a feira hoje, Tiago? A feira hoje está um pouco fria. Meia fria, né, Tiago? Eu gosto devagar, né? Mas é assim mesmo, né, Tiago? É. É uma pela outra, né, Tiago? É. É uma pela outra. Valeu, Tiago. Obrigado, meu amigo. Na hora. Ó, Marconde. Sim, meu amigo. Belezinha, Marconde? Beleza. Como é que está aí hoje, Marconde? Primeira. Primeira de luxo, né, Marconde? Ah. Primeira de luxo aí, ó. Tá boa aqui, Marconde. Tá pesando quanto esses poucos, Marconde? Mais 85,00. 85,00. 80, 85. E aí, para vender a conta, Marconde? Aí é mil conto. Mil conto, né? Um pelo outro, né? Mil conto. Mil conto aí, um pelo outro, para a gente dirigir. Mil conto. Agora, esse pouco, Marconde, é a primeira aqui, pessoal. Primeira de luxo aqui, ó. Show de bola. Valeu, Marconde. Obrigado. Valeu, amigo. Na hora. Rondelo, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem, meu amigo? Tem uns extras aí. As capas de revista aqui. Rapaz, está primeiro, hein, Rondelo? Quando esse é o Pietra, é? É, aqui é o Pietra Puro. Pietra Puro aí, ó. Tem marcha. Olha. Rapaz, primeiro ali. Qualidade extra mesmo. Tem sobrando. Tem sobrando. E tem fêmea assim também. Olha, aqui é para reprodutor e matriz, é? Isso, para reprodutor e matriz. Reprodutor e matriz aqui, né? Qualquer coisa aí. Qualquer coisa, chamar no zap. Entra no zap aí, 9185-905. Eu tenho assim, marcha, tenho fêmea, tenho branco, tenho maior, tenho menor. O cliente é queimando, viu? Ele é queimando, né, Rondelo? Isso, aí o preço a gente debate lá no privado. É só falar comigo lá. Porque isso aqui é extra, né? Isso aqui é extra. É, aqui ele está vindo só mais para... Tem uns para mim fazer as entregas e outros já para a gente divulgar para os clientes. Entra lá no canal e gostar de coisa boa. Pronto. Mas lá no outro, nos porco novo tem? Tem também. Vamos para lá também. Vai para a Engoda. Na hora. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Chegando aqui em Rondelo. Rondelo, só restou quatro. Só resta quatro agora. Só resta quatro. Tem filmagem. Só resta quatro. Vem bonzinho para a Engoda. Para a Engoda. Aqui eu faço a cento e cinquenta. Cento e cinquenta aí. Um pelo outro, né? Um pelo outro. Um pelo outro aqui. E os quatro ainda dão ajeitadinho. Tem um chorinho, né, Né? É, já é o restinho já, né? Tem um chorinho, né? É, tem um chorinho. Tem um chorinho. Então está aí, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato com o Rondelo aí. Estou por aqui toda semana e estou no privado lá também. Dependendo da quantidade aí, da distância, entrega também, né? Faça a entrega, com certeza. E tem aquele lá que tu mostrou lá no carro, né? Isso. Aqueles extras lá. É, para quem quer iniciar ali uma criação com coisa de alta qualidade. Uma genética boa, né? É, ali é tudo pai e mãe registrado ali. Na hora, velho. Olha o Nelo. O telefone vai ficar aí. Olha o amigo, na hora. Valeu. Vamos lá, Neguinho. Vamos aqui, Neguinho. Bora, Neguinho. Belezinha? Como é que está aqui hoje, Neguinho? Dá uma mexida aqui para a gente olhar aqui. Ele está vendendo tanto quanto nada agora, né? Merco ou sua? É para vender a conta hoje aqui, Neguinho. Isso aqui é para vender a 150. 150. Para vender ligeiro e rápido. Neguinho nos bacurins. Vai mandar um abraço para o Nelo hoje? Um abraço para a minha amiga. Cadê ele, hein? E Chico, vai mandar um abraço para o Chico? Um abraço para o Chico. Aí, ó. Um abraço para o Chico. Um abraço para a minha amiga aí que está aí atrás. Ah, na hora. Valeu, Neguinho. Neguinho, né? Telefone. 9162 7597, viu? Chama no Snaps. Na hora. Se der no efeito, o mestre de amizade é a mesma, viu? Na hora, meu amigo. Valeu. Um abraço para todos os meus clientes. Me diz que não é cliente também. Um abraço igual, viu? Na hora, meu amigo. Um abraço a todos. E agora vamos para o Chitão. E aí, Chitão. E aí, beleza? Belezinha, meu amigo? Bom. Dá uma mexida aí, Chitão. Aprenda a olhar aí a qualidade. Agora está primeiro. Eu já tenho um maior e um menor, né? O preço aqui é a conta hoje. Chitão, está vendido. A gente, dependente de qual. Os bagulhinhos tem os réperes de 180. 180. A partir de quanto, vamos dizer assim? O menor, a partir de quanto? Tem esses barronzinhos. É, 150, 170. A partir de 150 e tal, né? Aí vai subindo por causa de ter um maiorzinho, né? É. Tem um maiorzinho aqui, ó. Tem barrão aí. Isso aí mesmo, né? Isso aí não é, Chitão. Estou de bola aqui, pessoal. Olha aí, me trouxe até um celular para vender. Para vender, é? É, tira aí. Ah, está vendendo celular também, né, Chitão? Pode. Estou, deixa o telefone aí, Chitão. 8, 7, 46, 30, 49. E o terreno lá, está vendendo ainda? Estou, está lá. Vai em Massaranduba, né? É. É o tamanho lá, Chitão, dos terrenos, tu sabe? É 10 por 30. 10 por 30. Se o pessoal quiser interesse também no terreno, é só entrar em contato contigo, né? É, quando vai lá, mostra lá, né? É antes da manzuá de Massaranduba, na beira da pinta. Na BR mesmo? Aí, na beira da pinta aí. Feu de bola. Valeu, Chitão. Valeu, meu pai. Aí tem mais uns corvinhos por aqui, pessoal. É do senhor aqui? Oi? Eu estou lá, olha, para os caras da ramadinha aí. Da onde? Da ramadinha, meu irmão, já aí. Fiz com tudo cheio direto. Na hora. Está mandado abraço aí, meu amigo. Valeu. Valeu mesmo. Está comprando hoje ou só olhando? Só olhando. Só olhando, né? Hoje tem uns corvinhos aqui. Bom também, mas... Cadê o pessoal daqui dos corvos? É teu aí, Guedes? Isso aí? É não, né? Aqui, tem mais uns corvos bons. Corvos novos ficam aqui perto da feira do bode, pessoal. Os corvos novos ficam aqui perto da feira do bode.